Oi, oi gente! Sejam bem-vindos aqui no meu canal de segunda-feira de manhã. Aí tô passando aqui pra dar um recadinho pra vocês, os meus inscritos. Primeiramente, gratidão a todos vocês que estão aqui acompanhando os vídeos do canal, acompanhando esse trabalho. E o recadinho que eu quero dar pra vocês é da estratégia que eu vou desenvolver aí essa semana. Então eu quero pedir pra você, com todo carinho e amor, que toda vez que passar um vídeo meu na folha, eu bate o coraçãozinho. Que aí vai voltar vídeo pra você, tá bom? Das criações que eu faço aqui no canal. Então, assim, o meu projeto essa semana que eu quero dividir e compartilhar com vocês, né? É o projeto, eu vou tá mexendo no meu jardim, quero dar uma ajeitada no jardim. E também quero dar uma organizada aqui em casa. Tem uma parte do meu balcão que eu quero colar umas placas de zupô que eu comprei. Essas placas de zupô é pra fazer uma decoração. E também eu quero passar uma massa corrida aqui na parede da minha casa que tá, assim, da sala que tá bem feinha. E vou começar a trabalhar no projeto da minha sala de jantar, que quero trazer uma mesa pra cá e incrementar umas cadeiras, gente. Porque eu fui apressar essas cadeiras e o preço tá, assim, bem... O preço tá bem além, né, do meu orçamento. Meu orçamento, assim, todo mês eu trabalho e vou guardando pra eu tá fazendo alguma coisa. Então, assim, eu quero arrumar minha área de serviço e quero arrumar aqui a garagem. Porque tem um carro que tá dormindo fora. Porque eu tô com um problema aqui no meu portão que não tá abrindo direito, né? Ele arrebentou a roldana, então eu tenho que dar uma ajeitada. Aí eu tô querendo. Vou fazer aí a sequência de vídeos pra vocês. Deixando pra vocês a par de tudo que eu vou estar fazendo na semana. A gente depende dos nossos inscritos, dos nossos telespectadores pra assistir os nossos vídeos. Então, iria vendo de vocês pra comentar, compartilhar muito, apertar o dedo aí no coraçãozinho pra esse vídeo tá indo pra mais pessoas. E nesse final de semana teve muita chuva e apareceu uma goteira aqui na cozinha. Por isso que a gente colocou esse balde por aqui. Aliás, estou aqui incrementando muita coisa, gente. Porque essa cozinha ainda não tá terminada. Ainda falta muita coisa nela. Por isso que vocês viram aquelas caixas. Até o exaustor tá lá em cima do armário. Porque eu ainda não montei todos os armários aqui nessa cozinha. Eu fiquei de chamar um eletricista pra vir fazer aqui a instalação elétrica. Pra depois eu colocar os armários aéreos aqui. Organizar, comprar uns organizadores também que eu quero. E algumas decorações de cozinha pra deixar essa cozinha bem linda. Mas enquanto eu não posso fazer isso, eu vou organizando aqui de jeito que eu consiga. Então eu coloquei ali os armários ali debaixo dessa pia. Coloquei só umas prateleiras pra colocar as coisas. Porque eu estou sem armário pra colocar, por exemplo, os remédios. Que eu gosto de colocar os medicamentos aqui na cozinha. Que fica tudo ao meu alcance. E no alto. Pra que criança não consiga, né, colocar a mão e tá aí se intoxicando. Tomando algum remédio que não pôde. Então muita coisa tem que fazer aqui nessa cozinha. Mas como eu falei pra vocês, eu fui apressar uns armários pra colocar aqui. E achei a marcenaria muito cara. Então eu tô fazendo o seguinte. Tô incrementando com os armários que eu já tinha. E dependendo, eu vou fazer aqui armário só na parte de baixo dessa pia. Porque a marcenaria, gente, tá muito cara. Mas como eu vou fazer, vai ficar aqui praticamente por muitos anos. Porque quando você contrata a marcenaria, é um serviço que fica aí. Que tem muita durabilidade material. Então eu tô pretendendo sim fazer aqui os armários debaixo dessa pia. Mas enquanto eu não faço, eu vou fazendo aí o que eu posso. Nesse final de semana, graças a Deus, não sujamos muita coisa. Então assim, só colocar tudo em ordem. Organizar. Dar uma limpada. E é isso, gente. E eu acho que a melhor coisa que tem é quando você termina de limpar a cozinha. Porque é uma cozinha suja, gente. Desorganiza a casa inteira. Agora eu quero mostrar pra vocês, gente. Esse joguinho maravilhoso que eu comprei. Nesse lugarzinho aqui, ó. La Bela Mesa. Gente, tem artigos pra mesa posta coisa mais linda. Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem. Que é a coisa mais linda do mundo. Eu comprei esse joguinho aqui, gente. Pra um dia que eu receber visita. Que é uma cafeteira com filtro. Quando vocês veem, vocês vão ficar maravilhados. E esse copinho aqui, ele é famosinho. Que não esquenta, sabe? O café. E eu achei tão lindo. Eu vi no Instagram e amei. Me apaixonei por esse joguinho. Até pra eu fazer aqui os vídeos. Fazendo café. Vai ficar muito lindo, gente. E ele é um vidro, assim, sabe? Achei, assim, um pouquinho fininho. Então, assim, você tem que tomar bastante cuidado. Pra não quebrar. Então, assim, é pra receber visita mesmo. Pra momentos de mesa posta. Que eu quero fazer aqui no canal. Então, assim, coisinhas especiais. Gente, eu amei esse joguinho. Amei esse mimo, sabe? Olha que coisa mais linda. E tem muita coisa que eu quero fazer aqui pra casa, sabe? Como eu falei pra vocês lá no início, tem muita coisa. Aí, durante a semana, eu vou estar mostrando muita coisa pra vocês. Desejo paz a todos vocês. A seus lares. Que Deus realize nas vidas de vocês. Saúde. Muita saúde. Porque temos aí a dengue, né? Solta pelo país. Muita saúde na casa de vocês. Com os filhos, com os pequenos, com os idosos. E os trabalhadores, né? Pra que a força de trabalho também não seja atingida pela doença. Então, assim, só gratidão.